Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os cilindros. Esse conteúdo está presente nas páginas 50, 51 e 52 da apostila. Abram e acompanhem a explicação. Então, o que vem a ser um cilindro? É um sólido classificado entre os corpos redondos. Então, observem que as bases do meu cilindro são círculos e lembrem que quando nós aprendemos lá no ensino fundamental o que é um corpo redondo. Então, quando nós fazíamos a experiência de quais objetos rolavam com facilidade sobre a mesa, então nós víamos que o cilindro rola com facilidade, o cone rola com facilidade, a esfera rola com facilidade. Por quê? Porque eles são figuras que possuem partes arredondadas e esses sólidos que possuem essa propriedade, que rolam com facilidade, que possuem partes arredondadas, são chamados de corpos redondos. Então, o cilindro é um tipo de corpo redondo. Esse eixo, que eu posso simbolizar aqui do centro da base superior até o centro da base inferior, aqui, ó, esse eixo aqui, ó, notem que ele é igual à medida da altura. Então, o eixo é a reta que passa pelo centro dos círculos que formam as bases. Então, ao desmontar o meu cilindro, eu terei duas bases no formato circular, ou seja, dois círculos, e ao redor do meu cilindro nós temos um retângulo. Então, a área lateral do cilindro forma um retângulo e as bases formam dois círculos, um círculo inferior e um círculo superior. A geratriz, então, quando nós vamos cortar o cilindro para planificar, para abrir esse cilindro, nós vamos cortar aqui, né, para poder planificar. Essa medida da geratriz é igual à medida da altura. Nós dizemos que a geratriz são segmentos paralelos ao eixo com extremidades nas circunferências das bases. Ou seja, se eu pegar aqui uma das extremidades da circunferência da base e eu cortar até chegar na parte superior, eu terei ali a geratriz, em qualquer parte do meu cilindro, né? Então, notem que essa geratriz é paralela com o eixo do cilindro. E uma relação que nós podemos estabelecer é que a geratriz será igual à medida da altura. Lembrem que a altura é a distância entre a base superior e a base inferior. Esse cilindro aqui é chamado de cilindro reto ou cilindro de revolução. Por quê? Porque se eu pegar um retângulo e fazer a rotação ou giro do retângulo, eu terei um cilindro reto ou também chamado de cilindro de revolução. Na postilha de vocês, na página 50, eles trazem aqui um exemplo de um cilindro oblíquo, que é um cilindro inclinado, tá? Então, nós temos o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Aqui embaixo, nessa perguntinha, diz assim, ó. Em um cilindro reto, qual a relação entre as medidas da altura e da geratriz? Então, vocês vão registrar aqui que a altura é igual à geratriz, certo? Daí, na página 51 da postilha de vocês, nós vamos aprender um pouco sobre como calcular a área de um cilindro. Então, vamos revisar cada um dos elementos. Então, no cilindro, os elementos principais são o raio. O raio é a distância do centro até qualquer extremidade da base. Vou marcar aqui, ó. Do centro até qualquer extremidade da minha base, eu terei o raio, que é simbolizado pela letra R. Para encontrar a área da base, a área do círculo, nós vamos utilizar a fórmula. A área da base é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, o R simboliza o raio, que sempre vai ser dado no exercício. E o π, se vocês quiserem substituir, é igual a 3,14. Tem exercícios que pedem para substituir o π por 3, por 3,1, por 3,14. E se o exercício não solicita que seja substituído o π, nós podemos repetir o π até o final, sem substituí-lo, tá? Para encontrar a área lateral, lembrem que a lateral é um retângulo. O comprimento desse retângulo é igual ao comprimento da circunferência. Então, a hora que nós abrimos o cilindro, esse comprimento nada mais é do que o comprimento da circunferência, do círculo formado na base. E lembrem que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, nós vamos pegar esse comprimento e vamos multiplicar pela altura, porque lembrem que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou pegar a base, que é igual a 2 vezes π vezes o raio, e vou multiplicar pela altura, ou seja, pegar base vezes altura. Então, para encontrar a área lateral, nós vamos utilizar essa fórmula. Mesma coisa, se vocês quiserem substituir o π por 3,14, vocês podem substituir. O R simboliza o raio e o H simboliza a altura do meu cilindro. Para encontrar a área total, como o cilindro tem duas bases circulares mais a área lateral, eu preciso pegar a área da base, multiplicar por 2 e somar com a área lateral. Então, pegando essas duas fórmulas e colocando em evidência o 2, o π e o R, porque essa fórmula vai ter 2, como aqui eu terei duas vezes a área da base, então eu poderia colocar em evidência o 2, o π e o R e colocar dentro do parênteses o que restou após essa evidência. Eu vou fazer aqui a demonstração dessa fórmula. Então, pegando, a área da base é igual a π vezes R ao quadrado. Então, eu pegaria aqui, 2 vezes π vezes R ao quadrado, mais a área lateral, que é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Colocando em evidência o que eu tenho em comum aqui, eu vou colocar aqui, a área total. Então, a minha área total, lembrem que eu já expliquei para vocês que a área da base é simbolizado por AB, a área lateral é simbolizado por AL, a área total é simbolizado por AT. Ou a área também pode ser chamada de superfície, poderia representar pela letra S, a área total. Então, notem que aqui eu tenho o 2, o π e o R, que repete duas vezes. Então, eu colocaria em evidência o 2, o π e o R. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o que sobrou. Ou seja, se eu dividir isso por isso, eu vou simplificar esse 2 com esse 2, esse π com esse π. Como aqui eu tenho R ao quadrado, eu poderia cortar um R daqui com um R daqui, então sobraria um R dentro dos parênteses. Mas, simplificando essa parte da fórmula com essa, eu simplifico o 2 com 2, o π com o π, o R com R, sobraria o H. Então, notem que essa fórmula aqui, nada mais é do que a mesma fórmula, só que colocada em evidência. Então, vocês podem utilizar a de cima ou a de baixo, como vocês preferirem. Para encontrar o volume, que é o espaço ocupado pelo cilindro, nós vamos fazer igual o volume dos prismas. Nós vamos calcular a área da base. Lembrem que é só da base inferior, porque para o volume, eu não preciso saber, não vai interferir se esse cilindro está tampado ou não. Então, eu preciso saber a área da base de baixo e preciso saber a altura. Multiplicando a área da base pela altura, eu terei a fórmula do volume. Como a área da base é igual a π vezes raio ao quadrado, eu já posso substituir. Então, ficaria π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Lembrem que o π, sempre que for necessário, sempre que vocês quiserem substituir, vocês devem substituir por 3,14, certo? Tem alguns exercícios que, em vez de dar o raio, eles dão o diâmetro da base. Lembrem que o diâmetro é o dobro do raio. Então, caso o exercício dê o diâmetro, que seria a distância daqui até aqui, basta dividir por 2 para encontrar o raio, tá bem? Eu vou fazer os exercícios ali, ó, da página 51 com vocês, esses exercícios aqui. Então, na letra A, diz o seguinte. Quais são as medidas dos lados desse retângulo? Então, note que os retângulos aqui, que formam a lateral, o comprimento é igual a 2πr e a altura é igual a h. Então, vocês vão colocar lá na letra A, lá da página 51. As medidas dos lados do retângulo serão, então eu vou colocar assim, ó, o comprimento é igual a 2πr e nós temos a outra medida, que é a largura do retângulo, que é igual a h. Então, eu teria que pegar aqui o comprimento e a altura, né? A base e a altura, que são as medidas desses lados do meu retângulo. Na letra B, diz assim. Qual é a área da superfície lateral do cilindro? Então, eu expliquei aqui para vocês, ó, que para encontrar a área lateral, eu preciso utilizar a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. Então, como a minha base é 2 vezes π vezes r, eu vou multiplicar pela altura e eu vou cair nessa fórmula aqui. Então, a minha área lateral é igual a 2 vezes π vezes r vezes h, certo? Na letra C, pede a área ocupada pelas bases. Então, lembrem que as bases, como a base é um círculo, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, ali vocês vão colocar, ó, a área da base é π vezes raio ao quadrado. Como eu tenho duas bases, eu tenho que fazer a área das duas bases serão 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Lembrando que aqui eu tenho as duas bases, certo? Vocês vão registrar isso lá na letra C. Agora, eu vou passar um exemplo que eu quero que vocês copiem no caderno, que vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios da página 52. Então, vejam aqui. Diz assim, ó, esse exemplo eu quero que vocês copiem no caderno. Calcule a área total e o volume de um cilindro que apresenta raio igual a 7 centímetros e altura igual a 12. Então, eu quero a área total e quero o volume. Então, primeiro eu vou encontrar a área de uma base. Lembrem que a área da base é π vezes raio ao quadrado. Então, a área da base igual. Eu não vou substituir o π, eu vou repetir o π. Se nós não substituirmos, nós temos que repetir até o final. Vezes o raio, vou tirar aqui os dados do meu problema, ó, raio igual a 7 e altura igual a 12. Então, eu vou trocar o raio por 7, ó, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Então, vai ficar aqui, ó, a área da base igual a 49π. Como aqui está em centímetros, então centímetros quadrados. Quem quiser substituir o π por 3,14, basta fazer 49 vezes 3,14. Já dá para substituir no início ou aqui no final, tá? Lembrando que entre número e o π é uma multiplicação. Então, vocês vão fazer 49 vezes 3,14. Área lateral. Área lateral, eu vou fazer duas vezes o π, vezes o raio, vezes a altura. Então, a minha área lateral, que lembre que a lateral sempre será um retângulo, eu vou fazer, ó, duas vezes. Como aqui eu não substituir o π, eu não vou substituir aqui também. Então, eu vou repetir o π, ó, vou trocar o raio por 7 e vou trocar a altura por 12. Duas vezes 7 dá 14. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 12 vezes 14 ou 14 vezes 12. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4. Mais 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Então, somando aqui, ó, 8, 4 com mais 2 dá 6 e aqui dá 1. Então, deu 168. Essa multiplicação. Então, vai ficar, ó, área lateral igual a 168π. Repete o π, daí centímetros quadrados. Então, se vocês quiserem substituir o π por 3,14, dá para substituir. Teria que fazer 168 vezes 3,14. A área total, eu vou pegar a área da base e multiplicar por 2. Então, eu vou fazer duas vezes a área da base, que é 49π, mais a área lateral, que é 68π. Então, nós fazemos sempre, pegamos a área da base e multiplicamos por 2 e somamos com a área lateral. Então, ó, a área total igual. 49 vezes 2, 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1 dá 9. Então, daria 98π com mais 168π. Então, somando aqui, 168 mais 98, 8 com mais 8 dá 16, vai 1. 9 com mais 1 dá 10, com mais 6 dá 16, vai 1. E aqui dá 2. Então, vai ficar 266π centímetros quadrados. Essa é a minha área total. E, por último, vou encontrar o volume. Então, lembre que o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, volume igual. A minha área da base, lembre que eu não vou pegar a resposta que eu multipliquei por 2, eu vou pegar só da base inferior, que é 49π, e vou multiplicar pela altura que foi dada no exercício, que é 12. Como aqui eu não substituí o π, eu vou repetir o π até o final. Então, eu vou multiplicar 49 vezes 12 e vou anotar o volume. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 49 vezes 12. 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1 dá 9. Mais. 1 vezes 9 dá 9, e 1 vezes 4 dá 4. 9 com mais 9 dá 18, vai 1. Então, deu 588, ó. 588π centímetros cúbicos. Então, lembrem que a área sempre é expressa ou em milímetros quadrados, ou centímetros quadrados, ou metros quadrados, que são as unidades de área. Já o volume é expresso sempre ou em centímetros cúbicos, ou milímetros cúbicos, ou metros cúbicos, dependendo sempre da unidade que for dada no exercício, certo? Então, eu quero que vocês copiem esse exemplo no caderno, e baseados nesse exemplo, eu quero que vocês resolvam os exercícios da página 52. Na próxima aula, nós faremos a correção. Um grande beijo, e até lá. Se ficar qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Beijão!